Olá, tudo bem? Eu gostaria de parabenizar a todas as pessoas que estão aqui finalizando o curso de Planejamento Virtual. Um curso realizado em sete semanas com o objetivo de gerar uma reflexão sobre a transição do ensino presencial para o ensino remoto e também para o ensino híbrido, considerando as precariedades da situação atual e as demais questões relacionadas às diferentes realidades. Neste ano, nesta edição do curso, tivemos 198 inscritos. Destes, 106 ainda continuam firmes, fortes, seguindo a sua trajetória. Essa edição é a primeira que traz um componente muito interessante, que é a extensão. Porque nesta edição, o curso que antes foi focado principalmente nos docentes, na capacitação dos docentes da UFABC, desta vez expandiu para além dos muros da universidade, oferecendo essa capacitação também para os docentes da rede básica de educação. Sendo que 70% dos inscritos são majoritariamente do ABC e da rede básica, sendo que os demais são docentes da UFABC que estão participando desse curso como alunos. Mas esse curso também só foi possível ser oferecido devido à dedicação de docentes da UFABC como organizadores do curso, mas também por 10 alunos da pós-graduação como tutores, além de vários professores externos convidados para webinários. Dessa forma, eu gostaria de parabenizar cada um que tomou essa iniciativa de participar desse curso, de se motivar a melhorar e atualizar suas práticas didático-pedagógicas, levando em consideração o cenário atual e a necessidade de a gente estar capacitado para esses novos desafios. Parabéns a todos e a todas.